Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira do Gado de Uricuri, Pernambuco. Deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. Vou mandar um alô aqui para o nosso amigo Alisson Souza, lá em Tobias Barreto, Sergipe, e Ademilson, lá em João Pessoa, na Paraíba. E vamos aqui ao preço do gado. Bom dia, Túlio. E aí, primeira de luxo. Primeira, né? Enchendo e derramando, né? É. Tem quantos aqui? São 25. 25, tudo macho. É, tudo macho. Na média de quantas arrubas? Para dar mais de 10 arrubas, né? 10 arrubas, né? É. E o preço tudo? Meu pai está pedindo a 4 mil, velho. A 4, quanto? Mas se comprar o rebanho ainda tem um chorinho aqui em cima, né? É, tem. Vamos dar um giro neles? Bora. Tem algum brabo, não? Nada, é bom assim. Bom assim, hein? Não, é bom assim, hein? Da região é o gado? É, de nada. Parnamirina, né? Parnamirina, hein? É aqui do lado. É. Pertinho. Dá 60 quilômetros de Iorifurinha. Lá. Passei por lá no instante. Pois é. E estava chovendo bem quando eu passei. Tá, não já tive mais notícias. Deu dormir ontem aqui. Pois, né? Tchau. Ah, fica. Fica um pouco agitado. 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 Fica um pouco agitado agitado. E aí meu patrão Como é que tá? Novo? Primeira de luxo Aí é o delegado daqui da cidade Ele tá costando Só pano É só pulando Ô Bastinho, passa o contato aí por favor Ele tá costando 9608 9608 2391 Valeu, boa feira pra vocês Um abraço, bom dia Obrigado, bom trabalho pra você Pra você também E aí meu patrão forte Como é que você tá? Enchendo, derramando Santa Cruz da Baixa Verde Santa Cruz da Baixa Verde Lá do lado Lá do lado de Depois de Serra Talhada De Serra Talhada Perto de Triunfo Perto de Triunfo Não é isso? Do lado, do lado na verdade Tem quantos aqui patrão? Aí tem 27 27 e o preço? Pedi na 1600 1600 Vamos dar um giro no gado Vai no que? Dá um girado Se comprar a boiada toda Tem um choro, não tem? Ainda tem um ajeitado 1600 Ui 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 Valeu Lucas Valeu minha joia Vai mandar um abraço pra quem no Goiás? Manda um abraço pra o irmão dele lá Vai Lucas, manda um abraço pra Vanildo lá em Santa Cruz da Baixa Verde Um abraço pra Vanildo lá em Santa Cruz da Baixa Verde E pra Marcos e pra Reginaldo que mora em Brasília Brasília né? É Passa o contato aí chefe Coloca aí, é 988-87-DDD 988-62-5302 Valeu chefia, boa feira Valeu Valeu patrão Bom dia Adriano Bom dia Vico Primeira de luxo Primeira de luxo Enchendo e derramando né Adriano? Enchendo e derramando E chovendo agora melhor ainda né? É isso aí De Salgueira até aqui chovendo 11.500 11.500 11.500 11.500 Tá querendo quantas arroba nos dois? 30 arroba aí 30 arroba Olha Adriano, quantas arroba do boi gordo aqui? 300 conto 300 conto, mas isso for um boi extra né? Esse for bom, tem que ser bom E esse vermelhinho aqui, tá quanto? É outra pareia né? É outra pareia Quanto essa outra pareia? 7 conto 7 conto Tá querendo quantas arroba nesses dois? Quero 25 arroba 25 Views pequenos Pequeno é 1.800 Quanto? 1.800 1.800 Vamos dar um giro neles? Bora Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mas dekaai sis, brant não? Não, só de quadra Oh, 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 oh Adriano, passa o contato aí por favor 91 82 34 90 Valeu Adriano, boa feira Abraço, fica com Deus Bom dia, Josa Bom dia, patrão Tudo bom? Tudo bem E a feira boa? Boa Graças a Deus A gente Vendendo um pouquinho Mas a gente Tá boa Vai arrumando feijão né, Josa? Dá pra arrumar O feijão tá bom demais Então É agradecer a Deus, não é isso? Desse jeito É É vivendo e achando bom Exatamente Graças a Deus Só agradecimento, não é isso? É verdade E os amigos chegando melhor ainda Desse jeito Beleza Tem quantas novilhas aqui, Josa? São 10 São 10 Na média de quantas arrobas, uma pela outra? Faça de uma nove arroba, né? Nove arroba, né? E o preço, Josa? É a R$2,500, né? R$2,500 Tem alguma prenha aqui nesse meio, não? Tem quatro prenha Tem quatro prenha Toda certeza Os quatro são prenha Da região o gado? É, essa região do Exu, esse gado Do Exu, né? Tá dando o Exu Continua, vou fazer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa, 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 boa Eu vou te dar, eu vou te dar, sabe o que? Eu vou te dar os quadros Ô, Josa, passa o contato aí, por favor É, o 991 30 79 40 Prefixo 8 7 8 7, exatamente Valeu, chefinha Fica com Deus, um abraço Tudo de bom, bom trabalho Tudo de bom Seja feliz Nós todos E aí, Giovanni Primeiro, Luiz Enchendo e derramando, né? Tá começando, graças a Deus Vai começar a chover Vai melhorar as coisas Ô, muda 100% Ô, tu é doido A vegetação, ó Já tá outra É, já tá tudo verdinho aqui, ó Tá verde Aqui, ó Tudo fêmea aqui, é? Não, tem sete fêmeas e quismacho Olha como é que tá as fêmeas As fêmeas eu vendo a mil e oitocentos Mil e oitocentos E os machinhos? Os machinhos eu peço a dois duzentos Vai ser preço E aí, padrão Quanto mil, hein? As fêmeas a mil e setecentos E os machos? Os machos eu peço a dois duzentos Vai ser preço Ainda tem aquele velho choro Tem uma chorada As fêmeas aí, como é boa Duas aqui, ó Vou pegar pulando aqui o coxo Tá misturado Comendo um silozinho aqui, ó É Já vem sofrido demais de fome Sede, viagem É Mal tratado Precisa comer e descansar, né? Com certeza Se quer descansar, eu quero No total aqui são quantos? Vinte e dois Vinte e dois, né? É Levando, passa o contato aí, por favor Oito e um sete sete Oito e nove e quatro e cinco Prefixo oito e sete Oito e sete Cadê Ferreira? A paninha tá dando um giro Dando um giro, né? Tá dando um giro Comprando um gado, né? É, vendo se compra aí alguma coisa Valeu, chefia Valeu, Luiz Um abraço Bom dia Valeu Você também E aí, Galego Primeira Primeira Opa Oito Tem quantos aqui, Galego? Vinte e três Vinte e três Fechando quantas arroba Esse gado, um pelo outro? Dois, quatorze, né? Treze arroba É Meu termo aí, né? Treze arroba, né? E o preço? Dois mil e setecentos e cinquenta Ah, dois setecentos e cinquenta Se comprar a boiada ainda tem um choro, não tem? Dá um choro, né? É De leve, mas tem, né? Pouquinho, mas tem Que é o preço demais Vamos girar eles Dois mil e setecentos e cinquenta Esse gado aqui, ó Achei na feira aqui Igual ele, desse preço é difícil Oi, hein? Oi Oi Tem que ser ruim, tem boi no meio E agora chovendo melhor ainda, né, Galego? Quem quiser bota no coxo Quem tiver pasto, bota no pasto, né? É Galego, passa o contato aí, por favor 9808 1241 Prefixo 87 87 Valeu, patrão Falou Boa feira Obrigado Aquele lote de lá é de vocês também É Vamos lá mostrar Vai lá Cadê que esse exotivo? Não tá vendo esses daqui Só quantos nesse lote que tá ali Eu não acho que sim Vamos lá, né? Vamos lá E toda semana agora É, galera Tudo marcha aqui, né? São 15 ou 16 Aí Aqui é a média de quantas arroba? 6,7 6,7 6,7 é arroba, né? E o preço? A 2,200 A 2,200 Aqui tá no jeito que não tá não Valeu Galego Alô Boa feira Obrigado Bom dia, Pedro Bom dia Como é que cê tá? Tá bom Chuvendo melhor ainda, né, Pedro? É Tá passando a chuvinha por aqui Tá ficando bom Tá ficando na moda já, né? É, tá melhorando São quantos aqui, Pedro? 12 12 As novilhas tá a como? A 3,000 A 3,000 E esse, né, Lory? Agora eu vou pro 6,5 6,5 Tá se querendo quantas arrobas nele? 20 arrobas 20 arrobas Arroba do boi gordo tá quanto aqui, Pedro? 300 300 conto Mas tem que ser este, né? Pra ser 300 Tem que ser boi gordo Porque mais ou menos é o quê? 270, 280 270 Só que vai melhorar o preço Tem alguma parida aqui, não, né? Tem Tem Quanto ela? 3,200 3,200 Com esse bezerrinho Não dá um giro pra agapetar E aí, Tazan, como é que você tá? Tá bom, meu amigo Novo? Novo Firme e forte Quero enxurrer Aí tá bom demais, né? Graças a Deus Ô, Pedro Passa o contato aí, por favor Eu aí Contato eu não sei Vou pedir o de Tazan, né? É, passa aí Ô, Tazan Passa o contato aí pro Tazan Pra o pessoal que agrada do gado aqui Passa o contato Contato? É... 9145 0405 Prefix 870 Valeu, Tazan Valeu, meu amigo Um abraço Boa feira Um abraço todo Pra você também Valeu Valeu, Pedro Fica com Deus Boa feira Um abraço Valeu Bom dia, Galeu Bom dia E aí, como é que você tá? Tá bom E a feira? Tá boa Tá boa, né? Tá boa Trouxe quantas vacas hoje? Eu trouxe umas... Tá bom, não dá aí vaca Não dá aí O resto solteiro Essa parida aqui tá quanto? 7 mil 7 mil Qual o leite dela? Ela tá dando 22 22 Quantas crias tem essa vaca agora? 4 mil 4 mil E essa aqui? Segunda cri Segunda cri E o leite dela? 18 litros Boa de verdade, né? E essa aqui do meio? Essa Segunda cri Segunda cri E o leite dela? 216 26 litros A outra parida é essa aqui Vizinha é a lavrada, hein? É, a melhor Quanto ela? 4,200 4,200 O leite dela é mais pouco Quanto? 4,200 Não, eu tô... Qual o leite dela? 8 litros 8 litros, né? Mais fraco, né? É E essas solteiras, galera? Tá como? As solteiras, tá como? Tá 2,5 Para descartar Ou ainda Ainda dá para ir para... Foi vendido Foi vendido 2,500 E aí a cara 2,300 Para descartar aqui já, né? Dá para descartar Galego, passa o contato aí, por favor Oi? O contato Enquanto tu acha aí Eu vou mostrando das vacas aqui Oh, mano Oh, mano Oh, galera Todas com bizarro, né? As pareidas Todas com bizarro, né? É, tudo que bizarro Olha o homem aqui de novo Achou? Oi? Galego não encontrou aqui o número não E nem ele sabe de qual É Só na feira, né, Galego? É, só na feira Fica com Deus Boa feira Valeu, obrigado Valeu, bom dia Valeu Valeu, valeu Estou indo para o Maranhão Bom dia, Juraci Bom dia, Patrícia Tudo bom? Tudo bom É, o Juraci de Gado Bravo na Paraíba É Próximo para a Campina, né? Isso Tem quantos que quiser aqui, Juraci? Doze Doze Tudo macho Tem, três vezes E o preço aqui, um pelo outro? Estou pedindo a dois A dois milhão Cuida, Giovanni Bora, né? O freguês já chegou aqui, Giovanni Eu trago para ele Eu venho a ele Cinquenta, setecentos Viseres de uma vez E ele Hoje ele tudo para caramba Aqui tanto faz O macho e a fêmea Vai tudo na base de dois pontos É, tudo na base de dois pontos E essas vacas? Não é descarte, não, né? Não Para criar E esse garrotinho aqui do meio? Esse garrotinho é para vender Três e meio Três e meio Valeu, Juraci Esse loto aqui é teu também, não? Não, não É não, né? Não faz aí Valeu, Patrão Um abraço Valeu Então é isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo Aqui na Feira do Gado de Ouro e Curi Fiquem com Deus E até o próximo Fiquem com Deus